O Cortejo da Croação das Festas do Império do Largo de São Pinto O Cortejo da Croação das Festas do Império do Largo O Cortejo da Croação do Largo de São Pinto O Cortejo da Croação das Festas do Império do Largo de São Pinto O Cortejo da Croação das Festas do Império do Largo de São Pinto O Cortejo da Croação das Festas do Império do Largo de São Pinto O Cortejo da Croação das Festas do Império do Largo de São Pinto O Cortejo da Croação das Festas do Império do Largo de São Pinto O Cortejo da Croação das Festas do Império do Largo de São Pinto O Cortejo da Croação das Festas do Império do Largo de São Pinto